E a Jennifer, Jennifer Rocco, ela é gerente lá da Onodera e vai nos contar os principais tratamentos agora para essa estação que começa a se criar, né, Jennifer? Com certeza, é a melhor hora para cuidar da pele. Às vezes a pessoa pensa, não, o verão, que nada, é no inverno. E tem um porquê, né? Com certeza. Agora nessa época do ano, a gente consegue aproveitar, já que não tem tanta exposição ao sol, para tratar a pele, né? Então a gente pode tratar tanto com cosméticos, tratamentos cosméticos, ou então com peeling, laser específico para cada tipo de coisa. Que, aliás, a pele depois do verão fica muito judiada, né? Com certeza. É exposição ao sol, é praia, piscina, vento, né? Tudo isso. E tudo isso. E essa época é interessante porque a gente não tem tanta exposição ao sol. Então tem alguns tratamentos que eles podem ser realizados somente quando não há exposição excessiva ao sol. Tipo? Tipo laser ou peeling, peeling químico de ácido retinóico, salicílico, eles não são permitidos com exposição ao sol. E o peeling, Jennifer? O peeling, a gente tem várias vertentes dele, né? Um exemplo, o peeling de ácido salicílico, tratamos acne espinhativa, é bem interessante para aquela adolescente ou para a mulher num período hormonal que aumenta as taxas hormonais. Porque as manchas na pele... Isso, então... Gestantes, né? Com certeza. A gestante a gente tem uma limitação que daí no caso da gestante não pode fazer. Mas no pós-parto pode fazer com certeza o tratamento. O peeling de ácido retinóico nós tratamos então manchas. Por quê? Manchas solares especificamente, tá? E o laser também é uma outra opção que a gente tem agora especificamente para essa época do ano, que nós podemos fazer tanto tratamento para rejuvenescimento, cicatriz de acne, manchas e a depilação a laser. Então o peeling a laser seria um tratamento mais profundo? Isso. O tratamento a laser é feito por dermatologista, assim como o peeling. E eles são tratamentos que requerem mais atenção. Ele tem uma limitação com relação a alguns fatores que impedem de realizar esse peeling, o laser também. Um deles é o tipo de pele. Então por isso que eu tenho na minha unidade consultoras estéticas disponíveis para fazer avaliação e verificar qual é o tipo de pele e qual o tratamento indicado. Bom, eu acho que é muito importante saber, né? Pele seca, pele oleosa, né? O pH da pele. Tonalidade, enfim, o que é bom para mim não é bom para você e vice-versa. E é por aí, né? Isso. Porque muitas vezes a gente tem por hábito, assiste uma propaganda legal na televisão, um produto bacana, né? Porque na propaganda todo mundo fica lindo, maravilhoso, é só comprar, passar e já sai sorrindo, né? Com certeza. Aparece mais os dentes do que a pele. Mas tudo bem, é propaganda, a gente entende isso. Mas na verdade a pessoa até mesmo para comprar um produto, ela tem que conhecer um pouco mais da sua anatomia, não é isso, Jennifer? Por isso que a Onodera busca ter uma pessoa para realizar essa avaliação. Porque eu não posso vender um tratamento estético na internet e prometer um resultado para qualquer mulher. O tratamento tem que ser direcionado. Então a consultora vai fazer o quê? Uma avaliação personalizada para identificar qual é a real necessidade da mulher e quais tratamentos dentre os mais de 50 protocolos que eu tenho na unidade que vai ser perfeito para ela. Eu muitas vezes quero fazer depilação a laser, por exemplo, que é algo que eu vi na internet que é tudo de bom. Só que eu tenho uma tonalidade mais morena. Então quem tem melanina não pode fazer o laser. O laser time life para depilação. Isso não é explicado na internet. É isso por isso que a minha consultora fica à disposição para explicar, olha, eu não tenho essa opção. De repente aquilo que é para ser algo bonito não venha causar consequências. Com certeza. Não é isso? Com certeza. De repente vai lá se depilar e sai toda empocada. Dá mais de novo, sai uma jacanezinha dela. Mas tem isso, não tem? Tem. Tem mulheres que, homens também, né? Que cada pele tem sua particularidade, né? A Onodera, ela está muito bem respaldada nisso, né? Então nós temos mais de 33 anos de mercado, somos uma franquia que nos respaldamos em cima disso. Então eu tenho uma equipe, tanto as dermatologistas que executam os tratamentos e que também ficam à disposição da cliente, como uma nutricionista. Bacana. Então para a gente garantir um resultado é interessante ter uma dieta acompanhada. Está vendo você de casa? Então você quer ganhar um presente aí para você ou de repente você ganha um presente que nós vamos fornecer hoje, você pode repassar para a mamãe, né? Com certeza. Dia das Mães, você dá para ela um vale, é espada aí? Um espada aí. O que que, para quem compra um dia de spa, o que que ganha lá? O que que vem no espada aí? O que que vem nesse espada aí? A gente fica pensando, você já pensa alguém deitado assim, né? Aquele roupãozão. Nós montamos de acordo com a... Dentro daquela... O furô? Ah, né? Tudo de bom. Nós montamos de acordo com a necessidade da cliente. Então, por exemplo, se eu quero dar para esse espada aí para uma adolescente, eu posso montar com limpeza de pele, uma massagem relaxante, numa época de prova seria interessante, né? Agora para a mamãe eu acho bem legal colocar assim, algum demai, um revisagem, que proporciona um efeito lifting na pele, com uma esfoliação corporal, que deixa a pele uma delícia, então é tudo de bom. Eu monto conforme a necessidade da cliente. E quanto tempo ela quer ficar na unidade também. Ah, claro. Às vezes ela quer ficar duas, três, quatro, cinco horas, então a gente monta de acordo com isso. E a espuma tem? Espuma? Só no banho. Tem a espuminha ali? Gostoso, né? O furô é muito bom, né? A espuminha quente, que ela é bem. Relaxante. Muito bom. Então você de casa vai poder ganhar ou presentear a sua mamãe. Daqui a pouco nós vamos sortear, se você não ligou ainda, é 3240, 5940. Tem uma novidade, né? Da Nodera, né? Isso, Jennifer? O que é? A Ion Redux. Como é que é o nome? Ion Redux. Ion Redux. Isso. Ion Redux é um tratamento que ele combina a eletroterapia com as manobras de massagem modeladora. O que a eletroterapia vai fazer nesse tratamento? Nós espalhamos na superfície a ser tratada, abdômen, coxas, flancos, qualquer região que a cliente escolha, uma melange, um produto exclusivo da Onodera, que tem uma série de fármacos para tratamento de gordura localizada e celulite. Como as luvinhas em formato de eletrodos, que vão conduzir então essa corrente elétrica, galvânica, polarizada, até a superfície da mulher. Essa corrente tem a finalidade do que nesse tratamento? Levar o fármaco que nós colocamos na superfície a ser tratada para dentro da célula. Então, por exemplo, um dos fármacos que eu tenho bem importante é a centela asiática. A centela asiática ativa a circulação sanguínea, então melhora o fluxo sanguíneo e elimina a celulite. É dessa forma que nós tratamos. Bacana. Faço a massagem com essa luva e a corrente elétrica leva esse fármaco lá para dentro. Então é uma massagem que permite o produto aplicado penetrar mais. Exatamente. Dentro daquela célula que você quer trabalhar. Lembrando que... Seja ela uma célula de gordura, estria ou enfim. De gordura especificamente. De gordura. Isso, porque quando a gente faz o tratamento só com a manobra manual, nós temos várias camadas na pele. Ok. O produto, quando é espalhado só com a mão, eu não consigo levar lá para dentro da célula de gordura. E o que eu quero é destruir a célula de gordura. Legal. Onde é que fica o nodelo? Conta para a gente. Tenho duas unidades. Uma no Batel, na Avenida Vicente Machado, 1814. E a minha segunda unidade fica no JVV, na Augusto Stressor, 572. Show de bola. E a minha segunda unidade fica no JVV, na Avenida Vicente Machado, 1814.